Você viveu o testemunho da voz do Renato através do tempo. Você é uma testemunha do Renato pela voz. Você viveu shows, aquela coisa absurda que é estar num show no palco da Legião Urbana, no auge do negócio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois você vive a experiência de fazer algo, um solo, em que você até declara que o Renato estava psicologicamente na melhor fase no The Stonewall. E depois você tem tempestade, em que você pega o telefone e você descobre que o Renato está doente. Numa ligação em que você está até dando um esporro nele, assim, né? Bem entre aspas. Pô, seu Renato está aí em casa. Como é que é pra você, quando você fecha os olhos e faz o percurso da voz do Renato, você está presente do momento mais maravilhoso ao momento de mais sofrimento, assim? Como é que é ser esse personagem que assistiu isso desse lugar? Olha, é um assunto que sempre me emociona muito. Me deixa muito frágil quando penso nesse aspecto. Porque você vem ali dos shows da Legião, que era da potência absoluta. E rolava uma loucura porque, nos dias anteriores, a gente chegava na cidade... As produções da Legião eram... Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Existia, na época, um festival chamado Hollywood Rock. Quem é do Rio, São Paulo, deve lembrar desses festivais, que eram festivais enormes. E a estrutura da Legião era um show desses. Era, tipo, um pouco menor que o Rock in Rio. Eram coisas gigantes, sempre. Inclusive, a gente ganhava muito bem. Ganhava um dinheiro compatível também com o tamanho dos shows. A gente tinha um capute no nosso cachê de músico, dos músicos. Um cachê, ele ia aumentando proporcionalmente ao tamanho do público. Pô, que bacana isso. É, assim, ele perguntou, quem é que paga mais no Brasil? É o Djavan. Aí ele pagava mais que o Djavan, o mínimo. O nosso mínimo já era mais que o cachê que o Djavan pagava. Então, era mais de 2.500 dólares, até 5.000 pessoas. E ia aumentando de acordo com o público. Com o público. Às vezes a gente tocava para 25, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Que bacana o reconhecimento dele nisso, né? Eu acho bonito. Era uma época que era chique pagar bem. Hoje em dia, o esperto é o cara que cobra um milhão e paga 350 reais para os coitados dos músicos. É foda, né? Enfim, a gente sabe bem esse tipo de artista que faz isso. Mas, então, voltando ali ao assunto da voz, foi até bom eu dar uma fugida que eu já estava aqui quase chorando. Eu vi. Eu lembro que, então, ele acompanha essa potência da voz ao vivo. O que eu estava contando é que a gente chegava num dia anterior, a gente viajava antes, né? Não ia só no dia do show, aquela correria, não. A gente passava som um dia antes. Montava-se tudo dois dias antes. Passava o som um dia antes. Porque é sempre um grande evento. Não tinha negócio de outra banda, festival, não existia nada disso. É um evento, o show da Legião Urbana, num determinado lugar. Dois dias antes, montagem de tudo, som, luz, etc, etc. Passagem de som, meio ensaio de luz, e lá, 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 lá. Um dia antes. E aí, então, finalmente o dia do show. E o que acontecia no dia antes, no dia anterior, a gente passava o som. Depois ia para o hotel e farra no hotel. E ele ficava, enchia a lata, bebia pra caramba, e ficava cantando um absurdo, assim. E ele ia ficando louco. E chegava três horas da manhã, quatro da manhã, tu está lá no outro quarto do hotel, e eu, ah, ouvindo ele cantando, tipo cantor de ópera, cantando área de ópera. Para os amigos mais próximos, para a Ana, que viajava junto com a gente. Tinha uns amigos assim que iam juntos. E ele sempre ficava nos quartos maravilhosos, tipo suíte presidencial, aquelas coisas bem Beatles, assim. Sim. E ele ficava sempre nesses quartos, assim. Todos nós íamos para o quarto dele. E a gente ia embora. Eu dava aquela escapada, né? Eu não era muito adepto das festas. E ele também bebia e ficava um pouco inconveniente e tal. E eu fugia. Eu fugia. E aí ia para o quarto e daqui a pouco, lá, três horas, quatro da manhã. Isso era tipo onze e meia, meia-noite. E eu ia embora para o meu quarto. Ele estava lá três, quatro horas da manhã. Eu ouvia a voz dele com aquele eco, assim. Eco da montanha, assim. Meu Deus, quatro da manhã. O cara está cantando. Obviamente. Aí tinha aquele cheque de som de tarde. No dia do show. Aí ele aparecia sem abrir a boca. Não falava nada. Aí tu não sabia se ele tinha voz ou se não tinha voz. Era uma incógnita. Falava rouco, ficava rouco. Falava só assim. Falava baixinho. E aí o que acontecia? Chegava na hora do show. Pá! Saia aquele vozeirão. Mesmo rouco. E eu lembro de um show desses aí, que ele estava com a voz um pouco cansada. Aí ele culpou o empresário por ter marcado dois shows seguidos. O Rafael? É, porque ninguém imaginava a entrega que ele tinha. É claro que ele não falou da festa do dia anterior. Ele pediu desculpa, que a voz não estava legal. E ele estava cantando pra caramba. Sensacional. Minha mãe está aqui prestigiando a gente. Beijo, Dona Eliane. Estou aqui com o Carlos Trilha, minha mãe, que acompanhou todo o rock nacional também nos anos 80. Que legal. Desculpa, Carlos, falei. Aí teve essa fase, a fase do Stonewall, que estava um absurdo a voz dele, de limpeza o dia inteiro. Porque aí ele... Maravilhosa. Durante o Stonewall, ele parou de beber. Isso que eu estou falando é 92. Então ele, em 93, ele passou a frequentar o AA e largou as drogas mais pesadas também. E fumava um baseado de vez em quando. E a voz dele estava absolutamente maravilhosa. Maravilhosa durante o Stonewall. No Equilíbrio Distante, que é o álbum em seguida, ele já está com a voz um pouco mais... com a voz um pouco fragilizada. Um pouquinho. Não está mais aquela clareza e aquela potência toda do Stonewall. Mas talvez também um pouco de insegurança dele com as letras, com o sucesso ou não do álbum. Um pouco de nervosismo também pelo tempo que a gente estava demorando para realizar e pelo dinheiro que a gente estava gastando aquele disco custou uma fortuna para a gravadora. A gente ficou nove meses em lockout, em estúdio, pagando a hora. Então, foi ficando muito caro. E ele tinha crises, às vezes, no meio de um disco. Ele chegava, trilha, precisamos terminar esse álbum. Aí eu falava assim, mas é a gravadora que está pagando. Aí ele, não se engane, eu que estou pagando. Da onde você acha que eles vão tirar esse dinheiro? Me dando bronca. Faz sentido, né? Exatamente. Ele tinha totalmente noção, ele tinha totalmente, ele tinha muita noção da financeira do trabalho.